E aí, galerinha! Eu sou a Ruth, esse é o canal Vida Ruth. Algumas pessoas me pediram pra gravar um vídeo pra eu falar o que eu penso sobre cristão que assiste filme de terror. É pecado? Pode ou não pode? Então, se você quiser saber qual é a minha opinião, antes de começar a assistir esse vídeo, você já clica aqui nesse botãozinho vermelho, onde tá escrito INSCREVA-SE! E se inscreva no meu canal! Quando eu era adolescente, eu adorava esperar todo mundo dormir, e aí eu me trancava lá na sala, quer dizer, na sala não me trancava, porque a gente tinha porta. E aí eu ficava lá na sala sozinha, altas horas da madrugada, assistindo vários filmes de terror. Com o passar dos dias, meses, eu comecei a perceber que eu tava tendo alguns sonhos ruins, alguns sonhos esquisitos, tipo que alguém tava correndo atrás de mim, eu corria, 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 e não conseguia sair do lugar, e a pessoa tentava me pegar, e aí eu começava a gritar, e às vezes eu acordava gritando. Também sonhei que tinham pessoas na minha janela, alguns demôniozinhos na minha janela, dando risadinha de mim. Sonhava também com pessoas mortas, enroladas em saco preto, e eu comecei a perceber que eu só sonhava com isso. E isso começou a me deixar um pouco incomodada. Quando eu tinha esses sonhos ruins, eu só acordava de madrugada pra ir fazer xixi, e eu tinha medo de ir até o banheiro. Então, algumas vezes eu cheguei a não ir no banheiro, e aí o que acontece quando a gente tá com vontade de fazer xixi, acorda na madrugada e não vai no banheiro. Quando você tiver aquele tipo de sonho, que você está sentado em um banheiro público, que fica no meio do mato, e tem um monte de pessoas passando pra lá e pra cá, e essas pessoas estão vendo que você está fazendo xixi, e você fica envergonhado, e você fica tentando segurar o xixi, mas ele começa a sair. Cuidado! Esse é um aviso de que você não está sentado em uma privada, e sim que você está deitado em sua linda e confortável cama, e quando a primeira gotinha de xixi cair, você estará toda mijada, ou todo mijado. Sim, era exatamente isso que acontecia comigo quando eu não ia ao banheiro por medo de ter alguma pessoa, ou algum espírito, ou algum monstro dentro da minha casa. E depois que eu me converti, eu queria ter outros tipos de sonhos. Eu queria ter sonhos proféticos, eu queria sonhar com Jesus, eu queria que Deus me desse sonhos de revelação, eu queria ter sonhos que Deus me desse que eu pudesse fazer pregações, que eu pudesse ajudar as pessoas, receber sinais de Deus, avisos de Deus, e ajudar as pessoas. Então eu vi que alguma coisa precisava mudar dentro da minha mente. E aí foi quando eu tomei a decisão de parar de ver filme de terror. E logo depois que eu parei de ver filme de terror, eu comecei a ter os sonhos que eu queria. A palavra de Deus fala que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então eu queria experimentar essa vida e essa paz, até mesmo enquanto eu dormia. Então eu cheguei à conclusão de que eu precisava mudar os meus sonhos. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvor, tudo que é virtude, nisso pensai. É assim que fala na Bíblia. Então eu queria que os meus pensamentos, eles fossem pensamentos de vida e não pensamentos de morte. Não, não é pecado você ver filme de terror. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas a Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então você que está com dúvida se você pode ou não pode assistir, se é ou não é pecado. Pecado não é, mas você tem que pensar se isso te convém. Hoje em dia eu penso assim, o tempo que eu perderia assistindo um filme de terror, eu poderia estar assistindo outros filmes mais edificantes. Até o cinema secular tem investido em filmes cristãos, filmes top de linha. Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que odeia Deus? Então por que não gastar o nosso tempo assistindo esses filmes que trazem edificação, ao invés de ficar assistindo filmes que não acrescentam nada na nossa vida? Então é isso galerinha, esse foi o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês não são obrigados a concordar comigo e nem me odiarem pelo que eu falei aqui nesse vídeo. E se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda no canal, não passe para o outro vídeo. Enquanto não clicar aqui no botãozinho vermelho, também dá o seu joinha, ativa o sininho para você poder receber as notificações quando fizer um vídeo novo. Então se você tem um pensamento diferente, escreve aqui nos comentários para eu estar dando uma lida e estar respondendo. Se vocês têm alguma ideia legal de vídeo para eu fazer, que gostariam que eu fizesse, escreve também aqui nos comentários. Canal Vida Roots fica por aqui hoje. Ah, e uma coisa, me segue também lá no Instagram. Eu tenho dois Instagram. Ruth Lacerda, underline canal Vida Roots ou só canal Vida Roots. Canal Vida Roots fica por aqui hoje. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!